Pokémon, Digimon e porquê? Eu prefiro o Digimon, véi O Pokémon é o seguinte, o Ash é muito viadinho É um negócio de Pikachu pra lá e Pikachu pra cá e... Iiiiih! Charizard! Iiiih! Tipo... Não é... Não é o Naip, é massa o Tai, véi O Tai chegando lá no Digimon, os caras longe de casa Tipo, lá vou lá no... No... No Pokémon, a galera fala, ah, vamo pra uma... O Gibbune vai tomar no cu, o Gibbune, filho da puta O cara já tem um pretexto já, né, pra sair de casa Ah, eu vou caçar Pokémon, mãe Tudo certo Não diz bom não, o plot já é mais diferente Os caras querem voltar pra casa, tá ligado? É como se fosse um... Rapaz, já pensou que tipo, quem é que manda o Ash pra fora da casa? É o Professor Caralho, né? Professor Caralho é foda, né? É só pra comer a mãe do Ash, véi E aí, amiguinh E aí, Noobly, beleza, filha Fora o fato de que o Ash é viado pra caralho Todas temporadas tem aquelas meninas malucas É, tudo com um dupla Não, o Ash tem 10 anos, faz 200 anos, né? É, o Ash tem 10 anos, não tem 10 anos, não tem 10 anos Não, não tem 10 anos, não tem 10 anos, não tem 10 anos Não tá acontecendo Não tá acontecendo Tão falando mal do Pokémon? É Opa, Noobly Tem gente que fala que o Ash tá preso num coma? É, é... Aí é que é hora da aventura, é hora da aventura, viado Isso é qualquer verdade de anime Só falta o olho do Noobly aí Noobly, Noobly Peraí, peraí, eu vou pegar aqui Não, não, peraí, eu já tô aqui com o celular aqui, ó Ah, tem um leite Noobly, 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 Noobly Ele ia ser estrupado e morto Estrupado e morto Pra que porra o cara vai ver um vídeo desse, véi? Pior que se eu não me engano, ele é Ele vira usuário de droga, se eu não me engano, no vídeo O pior que eu tô imaginando o Ash no canal viado Já leu Dungeon Seekers, eu nunca li não, véi Nunca nem eu tinha ouvido falar Ele com o pano de cloroforme, assim, na boca Depois eu vou dar uma procurada nele, filho Valeu a indicação Rapaz, sim, aí voltando O negócio do Digimon é que nem um É, cavale no dragão Os cara do nada tava lá e quer voltar pra casa, tá ligado? Aí não volta pra não largar o unicórnizinho É, o cara do Uni vai tomar no cu Ih, como é que eu vou pra casa deixar o Uni aqui? Uni! Aí aparece o Cé do lado Sori! Aí o Shun Iki! Aí fica naquela fuleiragem, meu irmão Olha a pessoa, que doideira Não terminei Eu prefiro o Digimon porque tem aquele detalhe Dos caras tão lá juvenil Tem o Satanás lá, que é o Digimon Pica Que quer fuder todo mundo É o que você gosta Não, amiga, aquele Digimon é o seu futuro Ele quer matar todo mundo, porra E ele tem uma moral ali, tá ligado? Ele comanda a parada, véi Ele senta, ele tá sentado no trono, na moral Fala, pega aquele Digimon ali, parceiro Aí o cara vai e fala, sim, senhor Tá ligado? O cara tem moral no mundo, véi Quando ele aparece, bota uma música de suspense É uma loucura, porra É do caralho Aí que é da hora Aí que é da hora Agora no Digimon tem quem? Aparece o Charizard Quando sai da bola do... Da Pokébola E não obedece ninguém Pokémon Tomar no cu Porra, Digimon é massa, véi A música, o Edgar Urumon quando aparece O Edgar Urumon Edgar Urumon Garurumon se transforma para Edgar Urumon O bicho lá socando os bicho, véi Bufo, bufo Pau do caralho da galera E os caras... E o dono do Edgar Urumon É um imbecil, né? De óculos, de cabelo quase azul Ih, um nerdão da porra de escola Ih, pega lá, Edgar Urumon Se te chamasse para a guerra, tu ia Não sei nem brigar com a faca, meu irmão Vamos brigar com a arma onde? Mas tu é doido, né? Mas tu briga com o bem, cara Você pretende ver a terceira temporada de Demolidor? Rapaz, Demolidor é um caso sério, véi É chato pra caralho Demolidor é muito chato, véi É um bagulho que você assiste É que nem o Boku no Hero, véi Eu assisti até o oitavo episódio Mas é puto, tá ligado? Porque não acontecia nada, véi O moleque aí não dá pro cara E você... Porra, eu quero ser cego Pra comer essa mulher Porque é puta que pariu Esse cara não quer comer, véi O que é que eu faço pra ir pra limpar os kits? Pra dizer, ó bicho Vem pra cá que a gente transa Esse cara aqui é um imbecil O que você acha da atriz pornoz nacional? Amiga, eu não acho nada, amiga A gente goza e acabou O importante é esse Ela fala o trabalho dela A gente fala da gente O negócio simplório, véi Ela tá lá e a gente tá aqui Do outro lado da tela Das telinhas do cinema Maricela Antunes perguntou Duas opções Você queria comer o Jair ou sou da Pugina? Rapaz, o cara não pode se matar não Nesse meio tempo Jogar fase 50 Fase 50 da baleia azul Você prefere a Gretchen ou Rita Cadillac? Amigo Rapaz, rapaz A Gretchen tá mais que o que você vê? Pra mim, rapaz Uma vez eu bati um apueta Porque eu fui empolgando da Gretchen Quando era juvenil Rapaz, eu ainda lembro qual foi Ela tava de Cleópatra, véi Nossa, isso é isso Ela tava de Cleópatra E o namorado dela de Faraó Aí começou aquele diálogo lá Que ninguém quer entender Que ninguém faz questão O cara quer ver pau dentro, né? Aí começou lá Aquela fuleiragem Ela se inclinou na pilastra Ficou de... De popote pra cima E o cara começou a arrochar nela, véi E o cara começou a arrochar nela, véi Essa Cleópatra tá zoeira, véi Cara juvenil, meu irmão Qual que era mais doido Esse ou do Alexandre Frota? O Alexandre Frota era a violência pura A violência gratuita Você bateu punheta, Vitor O filme da Alexandre Frota com aquele travesti lá Filho de carreira não, amigo Cê é doido, véi Tem lá o filme que é o Filho de carreira Que é o último dele, né? Vem lá A sua mãe te manda um banho Dá o filme do Paulinho Manda um banho Com o Duol Quinti Cunha da Barbinha, amigo É porque é o seguinte, véi Esses dias É... Deixa eu chamar esse velho aqui também Esses dias Eu... Sexta-feira Eu fui no... No barbeiro, né? Cortar o cabelo Pá, fazer os bagulhos E... Eu falei, ó, pô Dá uma ajeitada na minha barba aí Aí o cara foi... Em vez de ele seguir o desenho da barba, não Ele... Satanizou Ele fez outro desenho de barba Aí fudeu o bagulho O bagulho Aí o cara... O cara deixou minha barba Minha barba é assim, véi Tá ligado? Ela é reta, véi Ela é cheia O cara fez isso aqui, meu irmão O cara desceu essa merda Meu irmão, eu fiquei muito puto, véi Eu fiquei tão puto, meu irmão Eu fiquei incomodado Que eu tive que vir pra casa, porra Estupra os caras no chute, cara É, eu tô ligado É a sobrinha do Ed Capoeirinha, né? Do Edgar Urumon, filho da puta Sim, sim Edgar Urumon Ah, é, Edgar Urumon Essa... Essa foi... O Steve fez isso no chute Essa foi longe, hein? Longe pra caralho, véi Edgar Urumon Meu irmão, quando o bicho... Quando o Edgar Urumon virou o Edgar Urumon Era quase um orgasmo, véi A galera... Caralho, Edgar Urumon, amigo Que loucura da porra, meu irmão O Edgar Urumon mudou pra foder Que loucura da porra, meu irmão 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 Que loucura da porra, meu irmão